Música Não me julgue por não ser igual Carrego a verdade aqui no olhar, no olhar Eu só rezo pra ficar bem, eu sei que vai Acredito que vai ficar tudo bem Só rezo pra ficar bem, eu sei que vai Acredito que vai ficar tudo bem Só não sei quando eu sorrir Nunca fiz pra chegar aqui Música 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 Música